Duas novas skins top 1 do mundo foram criadas na última semana no CS. Vamos começar falando pela primeira, que foi um contrato de troca onde o youtuber Sparkles tentou criar uma nova Dragon Lore top 1 do mundo. Recentemente eu tenho observado muitos colecionadores de skins de CS tentando criar por meio de contratos de troca novas skins top 1 do mundo. Principalmente para skins covert, raras, descontinuadas, aquelas que são mais desejadas hoje em dia e portanto mais caras também. E dessa vez, em uma única semana, várias skins top 1 do mundo tentaram ser criadas por meio de contratos de troca. Entre elas, Dragon Lore top 1 do mundo, Oil de Lotus top 1 do mundo, Alp Fade, M4 Eye of Horus. E nesses contratos tinha ainda a possibilidade de AK Redshot top 1 do mundo, M4 Temukau top 1. Resumindo, algumas skins top 1 do mundo seriam criadas nessa última semana por colecionadores, youtubers, que estão nesse meio de skins de CS em Haitia. Então a gente vai conferir hoje quais foram as novas skins top 1 criadas. Vamos que vamos! Música 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 Basicamente ele fez um vídeo onde ele fez um contrato de troca que daria para ele a chance de craftar algumas skins covert que seriam top 1 do mundo. No vídeo ele fala, inclusive, que ele juntou essas skins durante um ano. Sim, ele ficou um ano encabeçando esse plano, comprando e guardando skins que teriam esses floats baixíssimos, para que finalmente ele pudesse usá-las num contrato de troca tentando a Alp Dragon Lore top 1. Para esse contrato, ele selecionou apenas skins com floats baixíssimos, e ele teria 9% de chance de pegar a nova Dragon Lore top 1 do mundo, 18% de chance de criar a nova top 1 M4 Air Force, sendo que a Dragon Lore seria o melhor resultado, seria basicamente o único item que daria para ele um lucro enorme. Do contrário, ele teria gastado esse último ano apenas gastando dinheiro à toa, digamos assim. E fiquem agora com o resultado do craft. Pois é, ele não acertou a Delore top 1, mas ele criou uma skin que vai ser muito desejada, e provavelmente vai demorar muito para não ser mais a M4 Air Force top 1 do mundo. Com o float até meio difícil de pronunciar, de 0.00008, uns 5 zeros depois do ponto, essa é a nova skin de M4 Air Force com o menor float do mundo, que acaba de ser criada pelo Sparkles. derrotando assim a antiga top 1 do mundo, que tinha 3 zeros apenas depois do ponto, e era uma M4 Air Force Air Force souvenir. A antiga M4 Air Force top 1 do mundo está à venda no Buff, um site da China, e o preço dela está cerca de R$34.000. Essa daqui tinha aí, ó, 3 zeros após o ponto, e ela deixou de ser a top 1 quando a souvenir, com 3 zeros depois do ponto, terminando com o número 1, tomou o posto de top 1. Então R$34.000 é o preço da skin top 3 hoje. Quanto vocês acham que a nova M4 Air Force pode custar? Olha o tanto de zero depois do ponto que ela tem. Isso é um fator bom, porque vai demorar um pouco para ela ser destronada. Será que essa skin chegaria perto de R$100.000? E bom, alguns dias atrás, rolou na internet um contrato de troca, que acabou resultando com uma chance muito, muito, muito baixa, de 5%, em uma AK Wild Lotus com float baixíssimo, que era a top 1 do mundo no dia que eu postei esse vídeo aqui. Realmente, a galera ali conseguiu criar uma skin lendária com só 5% de chance. Eu não tenho certeza quem foi o criador dessa skin, mas não durou nenhuma semana como a melhor AK Wild Lotus do mundo. Essa daqui, craftada 5 dias atrás, que tinha um float de 0.0005, acaba de ser destronada também. O youtuber espanhol Tarifa Gaming se inspirou no Sparkles e decidiu fazer esse contrato de troca aí, onde entre as 10 skins que ele colocou, tinha uma MP9 Wild Lily, que poderia resultar em uma AK Wild Lotus, e tinha uma M4 1S Blue Phosphor, que poderia dar como resultado a nova AWP Fade Top 1 do mundo. Assim como o Sparkles, ele disse que dedicou muito tempo e dinheiro para fazer esse vídeo. Na realidade, ele disse que foram 17 mil dólares investidos. Ele vai usar a Ward Lily Top 3 do mundo nesse contrato. E nesse contrato, ele teria cerca de 10% de conseguir uma AK Wild Lotus e 10% de conseguir uma AWP Fade. Pelo que eu acompanhei, ele tentou já diversos contratos e nunca acertou uma skin Top 1 do mundo boa. Mas, dessa vez, o resultado foi muito bom. Ele até clicou e olhou para trás, mas quando ele viu, era uma AK Wild Lotus. E olha o jeito que ele ficou, mano. Uma reação muito genuína. Ele chega a chorar. E ele não sabe ainda quanto custa essa skin, mas eu já adianto para vocês que é mais de 50 mil dólares. E nesse momento, ele começa a ficar realmente muito emocionado, né? Ele sabe que todo o investimento que ele fez agora se pagou, porque ele conseguiu acertar a skin que daria o maior retorno nesse contrato de troca. E ele criou uma nova skin Top 1 do mundo que tem um zero a mais do que a antiga. Estimava-se que a Top 1 seria vendida por cerca de 50 mil dólares, tá? Aquela que tinha 4 zero depois do ponto. Meus amigos, eu não sei aonde vai parar a casa de preço dessa skin aqui. Podemos estar falando facilmente aí de uma skin que vale quase meio milhão de reais. E, pois bem, vimos dois contratos de troca sendo bem-sucedidos nessa última semana. E, infelizmente, a Alp Dragon Lore Top 1 do mundo continua no Brasil, no inventário do cachorro 337. Porque era essa skin que o Sparkles estava tentando destronar. No caso, ele acabou criando a Eye of Flores Top 1 do mundo. E eu diria que com esse contrato, o Sparkles provavelmente perdeu aí uma diferença de, não sei, cara. Talvez uns 300 ou 400 mil reais se tivesse caído a Dragon Lore. Ele ia ter ganhado a mais, em vez de ter só pegado essa Eye of Flores. E, na minha opinião, não deve custar 100 mil reais. Olha, confesso que me dá um gostinho ver esses contratos bem-sucedidos. Quando os caras conseguem pegar uma skin tipo essa Eye of Flores. Ou essa nova Wad Lotus, que foi ainda mais impressionante. Mas, olha, a chance de dar errado é muito alta. Então, assim, por enquanto, vamos ficar só observando mesmo. Mas, se vocês querem que um dia eu tente fazer um contrato de troca. Pense bem e bole, assim, uma estratégia para tentar gerar uma nova skin Top 1 do mundo. Deixa nos comentários, quem sabe um dia. Eu nunca entrei nesse meio de colecionar skins Top 1 do mundo. Porque eu ligeiramente tenho medo da skin ser destronada e você perder todo o dinheiro que você investiu. Mas, ao mesmo tempo, é um nicho muito interessante de investimento em skins de CS. Eu gostaria de estar por dentro. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. O melhor Crash de CS com 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição.